Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Espero que vocês estejam bem. Agora é um momento muito especial a nossa palestra sobre criatividade. Nada mais, nada menos do que uma pessoa, uma mulher maravilhosa e muito criativa para estar aqui conosco. E antes disso, é aquele momento que a gente lembra de seguir o canal das Escolas do Futuro e enviar para alguém que você goste essa transmissão, inclusive para todas as turmas das Escolas do Futuro. Deixa eu ver quem já chegou, antes da gente chamar a professora Juliana para entrar. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Margarete. O Eguimar aqui já falando da professora Juliana, que une competência, ternura e criatividade. É uma honra conhecê-la e vocês vão poder aproveitar esse momento aqui com ela também. Já sei que todo mundo, então, está enviando a live aí nos nossos grupos, nas nossas turmas. Cadê o pessoal do Basileu França aqui? A Andréia do Luiz Rassi, a Margarete do Luiz Bittencourt, Ítalo do Luiz Bittencourt. Pedro, você fala de onde? Deixa eu ver. Boa noite, Vilma. Vamos entrando e colocando onde nós estamos, de onde nós estamos falando também. Bem, é com muita alegria que nós iniciamos uma das últimas atividades da nossa Semana da Mulher, lembrando da importância dessa data, mas de todos os momentos que nós possamos sonhar juntas e construímos um futuro cada vez mais igualitário. E falando e falar em escolas do futuro e inovação, nada melhor para a gente encerrar a nossa noite de hoje com essa palestra especial para, inclusive, desbloquear a nossa criatividade com a professora Juliana Ramalho. Ela ama literatura, faz trabalhos manuais, ama trilha também. Trabalha na UFG, no IESA, no Instituto de Geografia também, e tem uma pesquisa em relação a Geografia e Imaginário, Criatividade e Arte. Vou pedir até para a professora comentar um pouquinho também do Laboratório de Geografia, Imaginário e Criatividade e Arte que tem. E ama chás. Quero muito ter a honra de ter esse convite para a gente conversar sobre criatividade tomando chá juntas. Professora, bem-vinda, ótima noite. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Oi, Larissa. Boa noite. Obrigada pela sua acolhida, excepção, pelo convite. Obrigada pelas pessoas que já estão aqui. Já vi que tem o Igbar, tem a minha amiga Jú de São Paulo. Olha, o pessoal está aqui para a gente, ó. Então, para pegar o gancho, falar um pouquinho do laboratório, é assim, eu trabalho com climatologia e como eu gosto muito da literatura, das artes, do artesanato, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente, né, lá atrás, quando eu cheguei aqui na UFG, eu acabei criando um laboratório de climatologia, mas depois os meus caminhos foram me levando para juntar essas coisas, né, da criatividade, pensar isso para a escola, a aprendizagem criativa. E aí, então, eu me juntei com uma amiga e que ela, assim, é de pesquisa imaginário, né, eu pesquiso mais a partir da criatividade. E aí, a gente criou o laboratório, né, de geografia, imaginário, criatividade e arte, né. O Igmar também é um parceiro do laboratório, é um colaborador do laboratório também, né, ele já loga muito com a literatura. Então, a gente criou esse espaço onde a gente pode interagir, misturar geografia, climatologia com literatura, com arte, com trabalho manual, né, e inovar na forma de ensinar, na forma de pensar a geografia, na forma de pensar a ciência, né, porque lá a gente não tem só lugar para geógrafo também, lugar para todo mundo. Então, a gente acabou empreendendo essa nova jornada desse laboratório, que ele é novinho, assim, ele é de um pouco antes da pandemia, mas a gente mesmo, remotamente, está sempre trabalhando, está, nunca para. Professor, eu vou enviar o link depois do laboratório aqui, para o pessoal acompanhar também, e vou ficar aqui de stand-by, te acompanhando. Muito obrigada. Ótimo, Larissa. Eu que agradeço, e sim, visitem lá a página do laboratório, lá a gente sempre deixa umas notícias, e são todos e todas muito bem-vindos. Bom, eu, né, de novo, agradecer esse convite, e foi até uma surpresa para mim, de certa forma, mas eu fiquei bem feliz e não recusei, e eu queria que a gente, na verdade, eu vou chamar, vou convidar vocês, para a gente ter um, né, para a gente pensar juntas sobre esse tema dessa minha fala, né, então, mesmo eu sendo uma coisa que eu estou aqui, né, não estou presencial, mas que a gente tenha aqui uma conversa, né, e essas palavras do título, elas são palavras que elas estão muito em evidência, né, então, a gente tem falado muito sobre empreendedorismo, fala muito sobre inovação, sobre criatividade, e eu vou fazer aqui, né, e a gente acaba pensando, né, às vezes a forma como isso é colocado, acaba excluindo tantas possibilidades, que na verdade, eu queria mais que a gente fizesse aqui uma reflexão juntas, para que a gente pudesse conversar e abrir um diálogo, para a gente pensar sobre essas possibilidades. Então, eu gostaria, né, de convidá-las e convidá-los a pensar, né, se você se acha uma pessoa criativa, aí eu quero ver as respostas aqui, né, então, todo mundo que está aí acompanhando, eu quero que vocês pensem, né, se vocês se acham pessoas, né, se você se acha uma pessoa criativa. Dois minutinhos aí, para a gente ir colocando isso, para a partir daí, a gente começar a conversar. Não tem resposta certa, gente, mas eu quero ver o que vocês, como é que vocês se percebem nisso. O EGG falou que, ó, o Pedro falou que sim, a Azul falou que sim, Suzana, a Aina falou que tenta, mas às vezes consegue, o EGG falou que às vezes é, às vezes não é, Sanclé falou que sim, que se considera, ó, gente, muito bom. Muito bom. E aí, por que que eu estou pedindo para a gente pensar um pouco sobre isso, né, porque é muito, né, ó, a Vilma falou que sim, mas que quer desenvolver a criatividade. A Lilian falou que acha que é, a Marina Galete falou que acha que sim, né, eu estou vendo aqui um pouquinho de vocês aqui pelo chat, e estou, né, às vezes sim, né, não dá para a gente se cobrar de ser criativa o tempo inteiro mesmo, né, às vezes travo na criatividade, mas me sinto muito criativa. A resposta aqui da Larissa Cabral, né, a Larissa Cabral, tá aqui, então vamos ver. O que que... Por que que eu estou fazendo essa provocação aqui, né, porque é muito comum, gente, a gente escutar, quando eu vou para as escolas, quando eu vou trabalhar com os meus alunos, né, a gente, ó, o Claudio falou que às vezes, a gente, às vezes, não se coloca como uma pessoa criativa, né, eu achei muito bom que a maioria das pessoas aqui está respondendo, algumas falaram que trava, algumas falaram que às vezes sim, outras querem desenvolver mais, né, e por que que eu começo fazendo essa pergunta, né, porque a gente tem uma coisa assim, né, com a criatividade, que é como se a criatividade fosse uma coisa legal, assim, para as crianças, né, para os artistas, e que até uma certa idade, depois parece que, assim, não, a gente, para ser uma pessoa séria, respeitável, para ter, a gente tem que parar um pouco de ser criativo, porque criatividade é coisa de pessoa que, que, né, não está, vive em outro mundo, ainda bem que eu vejo que isso tem mudado, né, mas a gente vê isso até no ensino mesmo, até uma certa idade, os pais querem que as crianças façam mil e um cursos, mil e uma atividades extracurriculares, mas depois de uma certa, de um certo ponto, a escola é cobrada, né, de, olha, meu filho precisa fazer mais tarefa de casa, precisa focar mais, né, nesses livros, nessa leitura aqui, e não que isso não seja necessário, mas a gente acaba vendo essa mudança, e principalmente, às vezes, a gente tem vergonha de falar que se acha criativo, ou porque a gente não se vê como criativa mesmo, como uma pessoa criativa, ou porque a gente, às vezes, tem vergonha, não encontra mesmo um ambiente próprio para a gente, propício para a gente poder falar, né, então, ó, estou vendo aqui, o Fábio falou, olha, eu sou criativo, e a gente, às vezes, né, não está com toda essa criatividade do mundo, precisa a gente entender que a criatividade, ela é uma das dimensões da nossa condição, né, da condição humana, ela é a nossa capacidade de produzir ideias, então, todos os seres humanos, eles têm uma capacidade, nós temos capacidade criativa, e que essa capacidade precisa ser desenvolvida, então, aqui, a gente até volta aqui, que teve uma resposta que falou, né, sim, a Vilma falou, sim, mas eu desejo desenvolver a minha criatividade, então, talvez ela ache que ela tem uma criatividade que está ali, né, dormente, está ali latente, mas não está devidamente desenvolvida, e sim, a gente pode desenvolver essa criatividade, ela, porque é aí que está a nossa, aí que reside esse nosso caráter de evolução como humanidade, né, porque a criatividade, ela se desenvolve, ela pode se desenvolver, a gente costuma falar que é como se ela fosse, a criatividade é igual um músculo, né, precisa ser desenvolvida para se manter, para aumentar, né, e ela pode ser desenvolvida tanto individualmente, como num contexto, né, como coletivamente, dentro de um contexto social e histórico, né, dentro dessa trajetória, que eu acabo indo parar ali um pouco, né, acabo indo lidar com essa coisa da criatividade, né, eu acho que mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente, eu acabei realmente, né, descobrindo que a gente não precisa ter essa separação, né, das coisas, que a gente pode aplicar coisas que às vezes a gente pensa que são tão diferentes, né, de repente a gente consegue unir essas coisas e vai, né, e isso também, aí também reside a criatividade, né, mas a criatividade, gente, eu convido a gente aqui, né, para vocês abrirem a mente, para a gente entender que a criatividade, ela precisa ser vista de uma forma mais ampla, né, ela precisa ser vista, a gente precisa tomar essa criatividade como a capacidade de enxergar as coisas, né, de enxergar alguma coisa de uma forma totalmente nova, estimulando o desenvolvimento de um pensamento divergente. Então, por isso que eu falei, assim, olha, às vezes essas palavras, né, criatividade, empreendedorismo, inovação, às vezes elas têm sido usadas de uma forma que às vezes é para fazer o contrário, para às vezes colocar a gente dentro da caixa, mas a criatividade, ela não é isso, né, ela é justamente para que a gente desenvolva um pensamento, né, como as pessoas gostam de falar ultimamente, né, fora da caixa, né, para que a gente tenha um pensamento divergente, diferente, para que a gente possa pensar e mudar essa, e mudar a nossa realidade. Então, a criatividade, ela fala-se muito, né, que a inovação e a criatividade, elas caminham junto com a crise, que nas crises a gente encontra as melhores soluções, mas eu penso que nós também, né, nós não precisamos viver constantemente em crise para ter criatividade, nós podemos pensar num ambiente empático, né, a gente pode prover e criar ambientes acolhedores que estimulem essa criatividade, porque a eterna crise também não, né, a crise ela é importante, mas a eterna crise também não é uma coisa que fomenta essa criatividade, né, em alguns momentos a crise, ela pode levar a gente para um caminho de coletividade, solidariedade, mas às vezes para um caminho de disputa, para um caminho de, né, de individualidade, individualismo, então a criatividade não conversa muito com isso, né, ó, tem aqui a Teledane Costuras, né, ela fala que sempre foi criativa, mas coloca pouco em prática, e hoje busca conhecimentos para dar um foco no que ela realmente quer empreender, então a gente vai, né, vai chegar nisso aí também. Então, assim, esse conceito de criatividade, ele envolve essa dimensão, né, do pensar novo, do criar coisas novas, né, e um outro conceito também que está aqui, uma outra palavra que a gente vem usando bastante, é a palavra, né, a questão da inovação, né, então, é, áreas que a gente pode até tirar esse, esse, posso interromper aqui um pouquinho. Então, uma forma que a gente tem, né, de pensar esse, essa forma, né, esse, esse diálogo da criatividade, né, com a inovação e com o empreendedorismo, é pensando um pouco, também no que significa essas palavras, e no que significa essas ideias, mas também no que elas vieram a se transformar, né, então, inovação, que é outro conceito, né, o conceito de inovação, ele é muito utilizado nesse contexto empresarial, né, no contexto ambiental e no contexto econômico. E aí, de repente, né, assim como o empreendedorismo, então, de repente, vão falar assim, nossa, mas o que que uma professora, servidora pública, né, de uma universidade, o que que ela vem falar aqui de empreendedorismo, o que que ela vem falar aqui de inovação, né, porque inovação, gente, ela está, isso está ligado, né, o ato de inovar, então, a gente pode inovar o quê? Modificando os antigos costumes, manias, né, dentro da nossa organização, da nossa família, da nossa casa, da nossa moda de ser, legislações, processos, então, a inovação, ela pode estar em todo lugar, dentro da nossa casa, na nossa comunidade, né, ela precisa estar atrelada a uma noção muito mais, né, de renovação, de criação de uma novidade, ela não pode ficar fadada só em invenção de novos produtos, de novos serviços, de novas tecnologias, né, mas também se pensa o quê? No valor, no conceito de uma determinada coisa, né, no valor cultural, no valor social, de uma determinada coisa, né, então, a maneira de você organizar algo ao seu redor, de propor mudanças que visem a melhoria da sua qualidade de vida, a qualidade de vida do ambiente, do local onde você vive, da sua comunidade, né, e aqui, eu quero aproveitar para chamar atenção para o fato de que, ultimamente, inovação também tem sido considerada um sinônimo de adaptação, né, mas a gente também precisa ter um pouco de cuidado, hoje, vocês vão ver, gente, que, na verdade, vamos fazer várias provocações aqui, né, a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa ideia, né, porque aí, a gente vai trazer um pouco para o tema da palestra que inovação e empreendedorismo feminino, né, nós mulheres, a gente já se adapta a tanta coisa que a gente não deveria se adaptar, a gente se adapta a ganhar menos, a assumir jornadas triplas de trabalho, a ser responsável pelos cuidados, né, de todo mundo que está ao nosso redor, então, a gente cuida da família, dentro, né, da nossa casa, de marido, do filho, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, da organização, de trabalho, a gente é responsável por tudo, né, e a gente tem o tempo inteiro, né, os nossos corpos vigiados, julgados, e a gente acaba se adaptando a uma estrutura que, às vezes, não é favorável para nós, então, eu não utilizo, não gosto, eu me recuso mesmo a pensar na inovação como uma adaptação a essas coisas, né, eu acho que a adaptação, ela é essa mudança de valores, né, a inovação é essa mudança dos valores para um mundo melhor para o que a gente quer, né, então, antes da gente chegar no empreendedorismo, vou fazer outra coisa aqui, que é pedir para vocês pensarem, anotarem aí, escreverem para a gente no chat, né, o nome de uma pessoa que vocês consideram criativa e inovadora. Então, vamos pensar nisso, quem que vocês consideram aí, podem colocar, pode ser qualquer pessoa, que vocês considerem criativa e inovadora. E aí, a gente vai olhar depois, né, a gente vai olhar para isso. Ah! Anitta, ó, Anitta, Anitta é uma pessoa inovadora. Maurício Arruda e Sérgio Matos, Jane do Pedacinho de Afeto, Rogério, Ju falou que foi o que é o Rogério, o noivo dela. E mais? Gustavo Lima, Joelma, e aí, a gente vai apagar aqui, Carol Parpe Racão de Queiroz Mais dono da Amazon Marília Mendonça, Carol Conká, Margarete Tátia, a dona da Magalu, Jade Picon, Pilonobos, Sim, 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 sim. Ok, Ahn, Ok, Alguém pode aí escrever pra gente? Quer explicar por que que pensou nessa pessoa, assim, rapidinho? Minha mãe se adaptando nas novas tecnologias, ó, a Dani já explicou aqui o que que a mãe dela, Pegue o shopping Socorro Concordou aqui com a Luide Beleza O que que eu Quebras Inclusive Aqui depois Quem colocou aqui Quebras de paradigmas Isso, né? Que a gente tinha colocado antes lá Marcos Zuckerberg Nossa, gente, presidente da Ucrânia Tá, vamos lá, então Jeff Bezos Ok Gente, vamos ver aqui O que que eu tô percebendo nessa lista Aqui Eu percebi aqui duas Umas duas características Percebi que apareceram muitos homens Colocaram aqui a Luisa Trajana Aparece duas vezes, né? Uma mulher Explicando aqui, né? Da Luisa Trajana Vila Lobos, nacionalista Que usou o romper com o sistema Isso Vila Lobos, exatamente, né? Vai pensar aí na nossa Vai pensar numa outra forma, né? De fazer a música Eu gosto muito dele Como, né? Como pessoa, indivíduo E com a música dele Eu também gosto muito Eu vi aqui que apareceram muitos homens Apareceram muitas pessoas ligadas mesmo Apareceram, né? Escritoras Mulher, né? Então, mulher apareceu uma escritora Apareceu a Anitta Mulher aqui Apareceram muitas pessoas ligadas À área de investimento, né? De negócios Então, isso é algo Para a gente, né? Pensar Aqui Socorro colocou Gente, eu tenho que falar aqui Socorro Ela é minha mãe Que eu vou até falar dela um pouco E ela veio aqui me assistir Já estou entregando aqui, né? Falou que é porque A Jana era coordenadora Dos quadrinhos de Brasília, né? Criou um pedacinho de afeto Fez doações para idosos e crianças Então, tem toda uma história aí De... Eu conheço um pouco a história dela, né? De colocar aí De dar ajuda dela, né? Para idosos e crianças, né? A produção dos cobertores A partir da... Da... Do crochê e tal Então, um pouquinho assim A história dela que eu conheço Por causa também, né? Da minha mãe Então, eu vi que tem muita coisa, né? Muita gente ligada aqui A área dos negócios, né? E, realmente Muitos homens, né? Muitos homens Então... Olha, eu acho que é a hora Da gente passar aquele videozinho, né? Não sei se ele está aí já De stand-by Oi, Ju Vou colocar Vou compartilhar aqui com a gente Tá Já já a gente está aqui Aquecendo aqui um pouco os motores, né? Aparece a atenção nesse vídeo Que a gente vai passar Talvez alguns de vocês já conheçam O que é o seu firefighter? Mine's called Firefighter Gary Firefighter Star Firefighter Simon He's big and strong Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob He gave you medicine That's who's ambulance This is his jet plane He rescues people My name's Tamden and I'm a surgeon in the NHS My name's Lauren And I'm a pilot in the Royal Air Force My name's Lucy I'm a firefighter in the London Fire Brigade I'm a physician My name's 현재 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Se eu não tenho segurança do que eu sou, do que eu posso ser, do meu potencial, e se eu não encontro um ambiente, um ambiente organizacional, um ambiente na minha casa, na minha família, que me acolhe. Então, fica um pouquinho, fica um pouquinho difícil, assim, né? A gente acaba, às vezes, inibindo isso. Então, nesse sentido, o fortalecimento, então, tá, como é que eu vou fazer, né? Você tá aí só falando, falando, não vai trazer nada, né? Eu, por experiência, e creio muito, no fortalecimento das nossas redes, né? As nossas redes de mulheres, né? Essas redes, elas são ferramentas, elas se mostram, a gente tem N histórias pra contar, N relax aí, pra fazer, né? Que elas se mostram uma ferramenta extremamente potente pro nosso desenvolvimento, pro desenvolvimento da nossa criatividade, pro desenvolvimento das nossas ações inovadoras e empreendedoras, seja no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa casa. Essas redes, só que essas redes, por outro lado, elas também precisam ter espaço para acolher os mais diferentes tipos de mulheres. A gente, né? A gente tem que abrir pra gente não ter, pra gente ter que ter cuidado, pra gente não acolher, não colocar dentro dessas redes, não favorecer apenas um determinado padrão de mulher, um determinado padrão de pessoa, né? Então, vamos pensar inicialmente, por exemplo, nas mulheres pretas. Qual é o lugar que elas ocupam nas organizações e no atual mundo de empreendedorismo? Vamos pensar um pouco nisso, né? Nessas, algumas que eu vi que nas pessoas que foram citadas, né? Aparecem poucas, né? Apareceu ali a Carol Conká, apareceu mais... Qual é o espaço que elas têm? A gente para pra olhar no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade. Quantas mulheres pretas estão ali ocupando esse espaço? E as que estão ocupando, quais são os espaços, os lugares que elas ocupam? Quais são os trabalhos que elas exercem? Dentro da universidade, elas estão na sala de aula como professoras, né? Estão estudando, ou elas estão exercendo outras funções, né? De cuidado, de limpeza. Elas estão exercendo outras funções, né? Não... Também não é menosprezando essas funções, mas existem lugares, esses recortes ali que a gente precisa fazer. E que a gente precisa pensar nisso. Inclusive, isso é uma atitude inovadora. Pensar nessas mudanças que a gente ainda tem que precisar promover. Quando a gente vai pensar aí nas influencers, né? Qual é o número de seguidores? Eu analiso, eu tenho olhado pra isso bastante, né? Então, as influencers, né? As influencers negras, elas têm bem menos seguidores. As mulheres já têm menos seguidores, mas quando você fala de uma mulher negra, de uma mulher preta, ela tem menos seguidores ainda do que as outras. Então, a gente segue, a gente apoia, a gente apoia mesmo as mulheres? Que tipo de mulher a gente apoia? Qual é o perfil? É a mulher empresária? É a mulher que ganha... Qual é a mulher que faz, às vezes, uma diferença ali na sua comunidade? Que tem um trabalho social? Que tem um... Alguma coisa diferente, né? Então, assim, a gente não repara, né? Então, aqui, o Litor tá colocando, né? A gente só repara nas faculdades, né? Se o caso de emprego elitizado, a gente vai ver essa realidade. Então, assim, mas é uma realidade que é dura de ver, mas a gente tem que ver. Quando você tá lá num ambiente acadêmico, ou num ambiente empresarial, tem aquelas fotos que o povo divulga. Assim, você olha lá quantas pessoas têm, quantas mulheres negras têm ali. Geralmente, já tem menos mulher. E aí, as poucas que têm, a maioria, na grande maioria, né? São brancas. Então, eu trago esse recorte aqui, porque a gente tá falando, né? De uma visão do empreendedorismo da inovação, e que é uma visão que é muito branca, gente. É uma visão que é muito... Porque, se a gente for pensar, essas mulheres pretas, elas são criativas, empreendedoras, há muito tempo. Desde sempre. Porque elas precisam, precisam sobreviver, cuidar dos filhos, né? Na maioria, muitas vezes, sozinhas, totalmente sozinhas. Precisam lutar pra manter viva a sua ancestralidade. A história mostra pra gente isso, né? A ancestralidade, a espiritualidade, a religiosidade, que vem sendo atacada há séculos, né? Então, o que é o sincretismo religioso que a gente fala, né? Mas o que as invenções tiveram que fazer ali, juntar as coisas, pra poder manter ali o contato com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, sem serem punidas, sem serem castigadas, né? Estão escondidas. Então, essa ideia que a gente também tem que trabalhar, né? Olha, a ideia de que a mulher quis ir pro mercado de trabalho, né? Essa história também precisa ser começada, né? Precisa ser contada de forma mais verdadeira, diferente, né? Porque, quando a gente vai de uns anos pra cá, a mulher branca quis sair de casa pra trabalhar. Porque a mulher preta já tava fora há muito tempo, né? E nem necessariamente no mercado de trabalho, mas ela já tava fora de casa. Ocupada, principalmente em trabalhos domésticos, em casas de família, né? Deixando seus filhos em casa, pra ir cuidar dos filhos de outras mulheres. Pra ir trabalhar nas cozinhas, pra ir trabalhar nos serviços de limpeza, em casa, em bar, em restaurante, né? E a luta dessas mulheres, né? Então, a luta empreendedora delas, o grande empreendimento delas, é a luta pra ocupar outros espaços, né? Então, há um caminho muito longo, né? Que, eu vou falar, eu nunca sofri machismo, nunca tive problema pra entrar no mercado. Tive sim, né? Vários problemas. Tive que ser criativa pra isso. Mas, existe uma luta e um longo caminho que envolve outras mulheres, outros corpos pra gente ocupar, né? Dentro dessa minha trajetória com criatividade, com empreendedorismo, e aí pensando isso no laboratório, né? Então, de novo, meu empreendedorismo não foi criar um negócio, né? Embora eu tenha passado por algumas coisas, né? Eu tenha montado um estúdio de encadernação, manual, né? Eu cheguei a vender os meus bordados também, né? Então, assim, eu, na verdade, tive ali fases, né? E uma coisa que eu sempre tive muito conectada comigo são os trabalhos manuais, né? Muito na influência da minha mãe, que é arte educadora, artista plástica, isso sempre teve muito presente dentro da minha casa, sempre fui muito incentivada, né? Então, nunca fui podada, atolida, né? E isso, mas até um certo ponto, eu achava que isso era uma coisa apartada da minha vida, né? E principalmente quando eu fui cursar graduação, fazer o mestrado, o doutorado, eu tinha isso como uma coisa um pouco apartada, uma coisa assim, não, é um momento de me distrair, é um momento de me desestressar, isso vinha muito evidente em momentos de crises, de crise com o trabalho, de crise de ansiedade por incertezas, né? Por mudanças. E chegou um determinado momento, né? Que eu percebi o quanto isso foi importante para mim, o quanto eu trago isso comigo, né? Para o meu trabalho, para os meus projetos que eu fui construindo, né? Eu demorei para ver que toda essa bagagem que eu trazia comigo podia ser agregada da minha área de atuação profissional e me ajudar a construir outras coisas, né? Então, uma dessas coisas foi, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com uma aprendizagem que a gente queria que fosse mais criativa, mais participativa, mais interativa, e desenvolvi junto com o... Comecei ali com os meus alunos na minha aula, tem várias pessoas nessa trajetória, várias das minhas orientandas, minhas ex-orientandas, e aí a gente fez um projeto para trabalhar com o ensino, né? Construir materiais, instrumentos meteorológicos, material didático com coisas de baixo custo, né? Então, a gente começou... Sim, eu estou vendo aqui que o chat estava bom, mandou, foi excelente aqui os comentários, né? E aí a gente começou a trabalhar com coisas de baixo custo, com sucata, pensando em reciclagem, reaproveitamento, né? E interatividade, porque também a gente tem essa noção que o interativo é o que envolve tudo muito tecnológico, mas depende do que é... Que a gente também tem que ver o que é tecnologia. E aí a gente pegou e fez um projeto, né? Para a criação de um espaço maker, de um espaço do fazer, de vivência, numa salinha que a gente tinha lá no Campus 2 da UFG. E aí esse projeto, né? Um belo dia, abri, vi que tinha um edital, eu queria pensar nos jogos, umas coisas para as minhas aulas. Então, olha, gente, né? Eu considero que a gente... Eu estava ali com as minhas alunas numa empreitada, empreendendo em alguma coisa. E aí a gente viu, né? Eu vi, aí chamei uma orientada minha da ECA, né? Conversei... Meu esposo, que também é geógrafo, também a gente fez as coisas, né? Faz bastante coisa juntos e tudo. Aí eu chamei, né? Falei, gente, eu vou escrever um projeto que eu vou mandar para esse edital. Era um edital que ia dar um recurso para 10 projetos. Eu falei, eu vou mandar, porque não eu já tenho, né? E aí, eis que a gente ganhou. Depois eu soube que nós concorremos com mais quase 300 projetos. Fomos o único projeto da região centro-oeste a vencer. E nós fomos parar, gente, lá no famoso MIT, mas se achou, se diz Instituto of Technology, né? Fui parar lá. Nunca imaginava, porque eu, geógrafa, do clima, sabia, sei que o pessoal lá faz muita pesquisa, acompanho muita coisa deles lá, mas eu nunca nem tinha me imaginado, né? Tinha muita vontade de ir lá, de ver, mas... E a gente foi parar lá, com um trabalho, um projeto que junta trabalho manual, com sala de aula, né? Com muita... E a gente acabou indo parar lá. Então, dentro desse processo, eu percebi que essa bagagem podia me ajudar. Podia me ajudar bastante. E aí, voltando para essa discussão, que eu vi que está rendendo aqui no chat, excelente, né? A gente vai... A gente também vai ter um processo, né? Que é um processo de apropriação dos saberes femininos, dos saberes das nossas ancestrais, né? E aí envolve os saberes das mulheres negras, os saberes das mulheres indígenas, que são apropriados também, né? Então, é por isso que a gente acaba, quando vai tratar desses saberes femininos, a gente acaba tendo que fazer uma reflexão a partir desse recorte étnico-racial, né? E a gente, dentro desse processo, né? Desse meu contato com os trabalhos manuais, de trazer esses projetos, de escutar pessoas, de me integrar com outras pessoas, né? A gente observou, então, né? O quanto essas atividades, quando elas eram realizadas com mais calma em grupos, elas eram uma forma de estabelecer conexões, de criar redes de apoio, de formar lideranças, de as mulheres se ajudarem. E o quanto isso foi sendo tirado de nós ao longo dos anos, né? O quanto foi sendo tirado dessas mulheres. Então, aí, ó, o comentário que o Senna Klerk coloca aqui, que muitas vezes nos escravizamos sem saber, quando a gente perde essa nossa rede de apoio, quando a gente para de ter... A gente vai o quê? Assumindo novas atribuições, assumindo, fazendo as coisas cada dia com mais pressa, se apropriando, né? Um se apropriando, outro sendo apropriados, e a gente acaba se deixando levar por isso, né? A gente pode citar N casos aqui, né? Eu vou citar um caso bom e um caso não bom. Eu gosto muito de citar o caso das rendeiras de Bilbo, lá do Piauí, dos Morros da Mariana, que durante anos eu cresci, né? A minha infância vendo, indo para lá, por causa da minha mãe, né? Da minha avó indo para lá ver as rendeiras, a gente comprava as rendas e tudo, e de repente as rendas desapareceram. E a gente foi descobrir que essas rendas estavam sendo levadas para fora do Brasil, depois elas foram... caíram nas graças aí de alguns estilistas famosos, de algumas grifes famosas, né? E aí, o que que acontece? Esse trabalho, né? Ele acabou trazendo lucro para grandes empresas, né? Para as pessoas das grandes cidades, e nada para aquelas mulheres. Resultado, né? As mulheres mais jovens passaram a não querer mais saber daquele trabalho manual. Porque se isso, para mim, remete ao momento de relaxamento, né? Eu estou aqui com a minha blusa que eu fiz de tricô, de ouvir, né? Eu falei para Larissa, eu falei, Larissa, vou vestir a minha blusa que eu fiz, né? Se isso remete para mim a um momento de relaxamento, para essas pessoas, né? Então, isso para mim, né? Tecer, fazer um tricô, fazer um bordado, isso me conecta, né? Com a minha mãe, com a minha avó, com outras mulheres. Para essas meninas, isso remete a todo um sofrimento das mães, das avós, de trabalhar muito e ganhar pouco. Eu já ouvi N depoimentos, relatos, né? De jovens falando assim, olha, eu descobri o bordado depois, porque quando eu vi a minha mãe fazendo, era ela se matando para entregar um monte de encomenda para ganhar uma merreca. Então, eu pensava, não quero isso para mim. E a própria mãe diz, não quero isso para minha filha. Não quero, ela não vai fazer isso. E aí, a gente tem, né? Esse tipo de trabalho indo para um outro viés, né? Sendo utilizado, apropriado aí, né? Por uma classe média, uma classe alta, que consegue comprar material, fio de boa qualidade, viaja para fazer curso, faz roda, faz tudo, né? E aí, como diz a Ju aqui, o empreendedorismo acabou indo parar dentro de uma grande bolha branca romantizada. E estar nessas rodas, estar nesses espaços, passou a não ser mais sinônimo de empreendedorismo nem de inovação, né? Então, a gente não vê esse tipo, a gente acaba perdendo isso, né? Mas aí, a gente tem exemplos, como eu falei, que eu ia citar um exemplo, né? Que eu não gosto, que é uma coisa que eu vi acontecer. Felizmente, hoje, elas se uniram em cooperativa, então, agora a gente volta lá, as mais novas estão fazendo a renda, aprendendo pelas mais idosas, mas ainda é um trabalho que carece de muita valorização. Eu vou dar um exemplo das mulheres do Vale do Chequitinhonha, que elas se uniram para manter esses saberes e elas estão desenvolvendo um trabalho que traz renda, melhora a qualidade de vida delas, autoestima. E elas fazem isso o quê? Com o bordado, com o tear, com a música, com os versos. Elas sentam ali em roda e elas vão cantando, bordando, vão conversando ali, uma ajuda a outra. Uma que está com problema, uma vai ajudando a outra. Uma pessoa nos faz, criam redes de apoio. E elas estão tendo renda, autoestima, como a coisa que é delas, que pertence a elas. Envolve os meninos no trabalho. Então, um dos trabalhos dela, tem um rapaz que desenha e aí ele traz todo o cotidiano, retrata todo o cotidiano da região, da realidade delas. E elas bordam. E elas falam hoje do orgulho de ser bordadeira, de trabalhar no tear, de cantar, de fazer verso, de fazer música, e de se conectar umas com as outras. Então, a gente precisa, para falar, para empreender, para pensar no empreendedorismo que traga mudança, a gente precisa romper a bandeira da classe social da branquitude. Quando a gente fala em nos ajudar e nos acolher, a gente precisa realmente acolher e criar espaços seguros também para as mulheres pretas, para as indígenas, para as trans, para as lésbicas, para as mulheres de religiões de matriz africana. E não apenas para aquelas que se enquadram dentro de um determinado padrão. A gente tem que ficar julgando, a gente não tem que ficar apontando, a gente tem que acolher. Mas acolher tudo, gente. Porque é fácil acolher o que já está dentro de um padrão. Difícil é se desconstruir. Isso é inovador. E, nesse processo, a criatividade tem um papel fundamental. Ela tem um papel, sabe, de romper mesmo, de quebrar os paradigmas. A gente se quebra, às vezes, nesse processo. Mas, quando a gente ressurge, a gente ressurge outra pessoa. E isso é muito bacana. Então, a gente tem um poder de fazer uma sociedade mais justa, pautada em solidariedade, em equidade, em respeito, em empatia. Uma sociedade em que a gente não seja sempre cobrada pelas nossas escolhas, na qual a gente possa exercer a nossa criatividade plenamente. E a criatividade, ela é construída, não é só individual. Aí eu sou criativa e eu vou ficar aqui no momento de ser criativa. A criatividade, ela é estimulada, ela é incentivada quando a gente trabalha junto, quando a gente trabalha em projeto, quando a gente se conecta. E aí a gente tem que pensar nisso, na potência dessas redes, na potência das mulheres que estão perto da gente. Na escuta, no acolhimento, das ações coletivas. E olhar também para perto, porque às vezes a gente olha tão para longe, a gente olha tão longe, tão longe, tão longe, e às vezes a gente esquece de olhar quem está do nosso lado. Eu falei para vocês falarem das mulheres, apontarem as mulheres, e aí eu vou mostrar aqui um pouco de algumas, gente, porque não deu assim, são muitas, né? Então, eu quero trazer aqui alguns nomes de algumas mulheres para vocês, compartilhar isso com vocês, de mulheres que me inspiram, que me inspiraram ao longo da minha vida e que eu ainda tenho que conhecer mais delas, né? Que me transformaram, seja pelos livros, seja pelos seus trabalhos, né? Acho que... Que são várias delas aqui, né? Nem coube tudo aqui, gente, eu depois ficava lembrando e falei assim, meu Deus, porque cada livro que eu leio, cada coisa que eu vejo, cada mulher dessa que eu conheço, né? Algumas são muito, muito conhecidas de todo mundo, outras menos, né? Eu coloquei a dona Juscelina, por exemplo, que era uma senhora que faleceu recentemente, né? No Tocantins, uma líder, uma liderança mesmo. As outras mulheres, né? A Naneri me traz uma inspiração por causa da minha avó, que era enfermeira, e ela falava muito, né? Da vontade que ela tinha de ter saído lá e a Nodpeu para estudar no Instituto Naneri e tudo. Então, né? Que minha avó, eu costumo falar sempre a minha mãe, que ela foi uma mulher à frente do tempo dela, né? Porque ela foi enfermeira, ela trabalhou, ela não se casou muito cedo, né? Para os padrões da época, ela casou já bem tarde. Ela era, vamos falar assim, né? Ela era mais instruída que meu avô, ela gava mais que meu avô, né? E aí, ela se sujeitou a muita coisa, ela se submeteu a muita coisa, né? Tem uma cena que eu me lembro dela, falando que ela gostaria de ter sido uma artista. Ela queria trabalhar lá no teatro, no pôde, né? Porque o papel dela é outra coisa, mas eu ainda acho que ela foi no Madora, né? No tempo dela, ela foi. Então, ela é uma pessoa que eu convivi com ela de longe um pouco, porque ela morava no Piauí, mas só dez anos, né? Ela faleceu, mas eu me pego muito diariamente citando a minha avó, falando dela, lembrando dela, de uma força incrível, assim, né? E que às vezes eu me lembro dela emocionada, dela chorando, então, não era só aquela mulher, né? Que ela era fortaleza, mas ela era, ela também mostrava que ela tinha outros desejos, que ela tinha outras coisas que ela não realizou. Aqui estão algumas dessas mulheres, né? Que me inspiram diariamente, né? Essas mulheres me permitem construir ali uma mudança, elas me permitem com que eu seja várias em uma só, e eu acho que elas foram isso, eu acho que nós podemos ser isso, né? Eu acho que o principal é estarmos abertos ao novo, seja se a gente vai empreender num negócio, se a gente vai empreender num trabalho, pra gente inovar, a gente precisa estar aberto pro que é novo, né? E aí uma coisa que eu me pego perguntando mesmo é isso, né? Quer dizer, quem são as mulheres? Eu pergunto isso muito pra mim, e vou transferir essa pergunta pra vocês. Quem são essas mulheres, né, que te inspiram? Quem são as mulheres com quem vocês dialogam? que vocês escutam, que vocês lêem, que vocês citam? A gente fala muito hoje, né, das mulheres da área de negócios, a gente fala muito das mulheres investidoras, empreendedoras, mas a gente tem as mulheres da ciência, que inventaram, né, que sacrificaram tanta coisa, as líderes comunitárias, as artistas, as escritoras, as professoras, as advogadas, as agrônomos, a gente tem tantas mulheres, e hoje, né, a mãe, né, a mãe, e hoje, a gente tem todos os dias, né, na nossa escola, na nossa vizinhança, a gente tem tantas pessoas, né, e aí, vem uma pergunta, então, eu tô trazendo, né, trago essas mulheres, mulheres que são mulheres, temos aqui, né, tem mulheres pretas, brancas, brasileiras, europeias, estadunidenses, indígenas, a gente, né, temos mulheres indianas, mulheres escritoras aqui, eu trouxe escritoras africanas, moçambicanas, nigerianas, eu trouxe aqui, né, um leque de cientistas aqui, eu trouxe várias, 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 mulheres que me inspiram diariamente, né, mas, então, essas mulheres, elas estão ali em um outro horizonte, né, são mulheres com quem eu dialogo nos livros, com quem eu dialogo nas minhas escritas, nas minhas tráguas para as minhas falas, né, são mulheres que falam comigo, que conversam comigo nas suas ações, pelas redes sociais também, né, pelos seus livros, elas conversam comigo dessa forma, e eu converso com elas, e eu carrego elas, eu carrego um pedaço de cada uma dessas mulheres, com as mulheres comigo. Mas, eu também, né, olho, eu não posso deixar, vou trazer aqui agora, né, um convite e uma provocação, que é, a gente olha para as mulheres que estão do nosso lado, a gente oferece apoio para essas mulheres, ou a gente só julga? A gente abre espaço mesmo, para essas mulheres, a gente escuta, a gente, quando está em uma função de gestão, ou quando a gente está em uma determinada situação, a gente proporciona ambiente acolhedor, escuta acolhedora, não significa que nesse ambiente acolhedor, não vai ter conflito, não vai ter ansiedade, não vai ter problema para resolver, vai, não vai ter disputa, vai, não é, são só flores, mas, o que que eu penso? Como é que repercute, né, como é que a minha conversa, como é, eu olho para essas mulheres, do meu lado, né, e aí aqui, então, eu trago, algumas, né, gente, não coube tudo, mas eu trago aqui, algumas das mulheres, com quem eu dialogo, na minha vida, e que me inspiram, no meu dia a dia, algumas bem recentes, né, outras estão aqui, como as meninas que trabalham comigo, hoje, né, a Suzana, a Sara, a Larissa, a Valesca, a Vanessa, né, são tantas, né, mas eu trago aqui, algumas dessas mulheres, que me inspiram, né, então, a minha mãe, estou ali no meio, no colo da minha mãe, depois eu estou aqui do lado, com a minha avó, no jardim dela, e tem outras, amigas, né, professoras, tem professores que empreenderam, tem uma amiga minha, a Renata, que ela virou a química do chá, ela é uma professora de química, e agora ela trabalha com chás, né, eu adoro, a minha irmã, que está aqui, logo acima, essa com esse arco-írisinho em cima ali, a minha irmã com a minha sobrinha, a minha amiga Ju, as minhas orientandas, a minha amiga Valéria, que é minha parceira de laboratório, a minha prima Carla, as minhas outras primas, né, a Lorena, a Dan, são, aqui, gente, é só um pedaço das mulheres, mas são as mulheres que estão próximas a mim, são as mulheres com quem eu dialogo, algumas de muitos anos, a Ana Paula, eu já vi que ela está aí, a Ana, a gente não pode, não posso nem contar quantos anos tem a nossa amizade, para não ficar entregando demais aqui, né, mas, parceiras, e são as mulheres, então, eu olho para as mulheres de longe, mas, eu também me inspiro diariamente, nessas mulheres que estão junto comigo, na minha caminhada, né, no diálogo comigo, que me acolhem, que me permitem acolhê-las, quando elas precisam, que me inspiram, que me ensinam, que aprendem comigo também, que me permitem expressar todo o meu potencial criativo, inovador, que compram as minhas ideias malucas, que riem junto comigo, então, eu peço, eu convido vocês, para essa reflexão, né, então, vocês olham para quem está do lado de vocês, vocês apoiam, vocês dialogam, vocês citam, vocês, né, como, vocês se apoiam, pensem nisso, né, vamos pensar nisso, e, eu acho que era basicamente, assim, eu acho que agora a gente pode até conversar um pouco, né, se a Larissa quiser entrar, para a gente conversar, mas, né, está aqui, eu estou recebendo essa manifestação aqui, né, a gente não falou que não solta a minha mão por nada, eu, nesse período de pandemia, gente, assim, tenho que falar que a gente ficou trancada em casa, né, e, aí a prima Andressa também está aqui, a Andressa também está aqui, viu, no meio dessas mulheres que me inspiram e que, que me dão suporte também, né, e essa, nesse período da pandemia, foi muito importante, essa, essa conversa, saber que essas mulheres estavam ali do outro lado, né, foi importante lembrar as coisas que minha avó dizia, do que ela passou, né, foi importante saber que minha mãe estava lá, quietinha, segura no lugar dela, né, eu me peguei muito nesse período da pandemia, trabalhei muito, trabalhamos muito, tivemos que inovar, criar, pensar muito, né, criar muita estratégia, mas eu também me conectei muito com esse lado, né, mais ainda, então, eu bordei bastante, eu aprendi a fazer tricô, né, e, e a gente, e, a gente acaba, né, podendo fazer isso, aí eu vou mostrar aqui, né, o símbolo que eu falo, que foi um símbolo da pandemia, que ele fica sempre aqui, que é o meu bordado da coragem, foi um desenho, esse é um desenho de uma das minhas amigas, a Dani, né, que é uma empreendedora, ela vive do bordado, ela tem a marca dela, vem de dar curso, dar aula, né, e é uma música que a gente, a gente borda, faz muita coisa juntas, né, a Ana está se tirando aqui, amiga, você sempre, todas vocês sempre me inspiraram, sempre me inspiram, né, e esse bordadinho aqui eu fiz, e eu olho muito para ele, né, e falo, nossa, coragem, Juliana, coragem, porque eu fiz ele, inclusive, num dia que eu estava, eu tive, estava bastante medo, né, e aí eu tive coragem de sair para passear um pouquinho, e eu sentei e bordei, e fiz esse bordado, e ele fica aqui na minha mesa, eu já pensei em levar ele para o sete, mas eu acho que eu vou deixar ele por aqui, né, e aí eu fiz esse outro aqui da empatia, e aí eu vou exercitando, vou pensando, vou lembrando, né, das, das minhas, das minhas amigas, a gente faz chamada para bordar juntas, né, e isso foi muito importante nesse momento, e foi um momento que exigiu essa inovação, né, exigiu esse empreendedorismo, então, mulheres, né, pessoas, a gente inova na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente é criativo, a gente pode ser criativo, a gente pode promover transformação, de formiguinha, passo a passo, e nós somos grandes, muito grandes, vocês são grandes, muito maiores, do que muitas, dessas pessoas que a gente acha que são tão grandes assim, então, eu acho que era um pouco isso, por agora, né, Larissa, não sei, Ju, muito bom te ouvir, e pensar, me inspira muito, quando você traz um quadro com mulheres, e pensarmos as nossas redes de afeto, que tanto nos fortalecem, né, quando tivermos a oportunidade de fortalecer uma pessoa do nosso lado, uma mulher do nosso lado, o quanto isso não é um ato de amorosidade conosco também, acho que quando a gente se fortalece, a gente vai criando essa rede de inspiração, quantas vezes que a gente está triste assim, falar, eu não sou criativo, eu não estou bem, e chega uma pessoa que vai olhar para as suas qualidades, para os seus talentos, eu garanto que todas nós aqui, todos que estão aqui também, conseguem admirar as pessoas que estão aí ao nosso lado, e quem sabe, nesse momento, passar essa empatia adiante, né, falar o quanto você admira essas pessoas, mobilizar o sonho dessas pessoas, o que, aonde nos colocaram, e aonde nós podemos ir, aonde nos colocaram, e aonde está o nosso sonho, a nossa criatividade, o nosso empreendedorismo, para além de criar um negócio, mas de empreender na nossa própria vida, como você diz, né, Ju, e eu vejo muito no sentido do sonhar mesmo, do nos conectar com os nossos sonhos, com a nossa coragem, é lindo esse bordado que você faz, já te falei, principalmente esse da coragem com a flor, coragem, ação do coração, Oi Sandra, boa noite, e uma coisa, né, Larissa, que é importante, porque a gente, quando fortalece outra pessoa, a gente se fortalece, né, e às vezes o simples fato de, assim, posso te ajudar, às vezes você está vendo ali, que tem uma outra mulher, que ela está soberbada, que ela está ali, e você fica olhando lá e falando, nossa, olha lá, não fez isso, não fez aquilo, mas peraí, será que eu posso ir lá e ajudar? Falar assim, posso te ajudar aqui? né, assim, como que eu posso te ajudar? Então, eu acho que a gente, essa força, né, desse, onde é que a gente pode chegar, eu acho que é muito potente isso, sabe, nós somos muito potentes, e juntas, unidas, podemos ser muito, né, e aí, haja coragem, né, haja coragem, mas, quando eu penso, eu olho ali para a minha, bombonada coragem, e falo, vamos com coragem, coragem, se o que você quer, é aquilo que pensa e faz, coragem que eu sei que você pode ser muito mais, Sandra, conta para a gente do curso que você está fazendo, fiquei curiosa também, como está o curso de empreendedorismo, no que está te inspirando aí, a Sandra aqui de Goiânia, do Luiz Bittencourt, que é lindo também lá, para quem tiver oportunidade de conhecer, ou ainda não foi em uma das escolas do futuro, deixa eu ver se a Sandra coloca aqui, podia ter a opção de ver se a pessoa está digitando aqui, né, ótimo, podia, né, que não é só para a gente ver, né, ou a gente puxar a pessoa para a live, assim, clicar aí, venha, venha aqui falar com a gente, né, mas acho que ela vai comentar um pouquinho, ela vai comentar um pouquinho, mulheres inspiradoras e criativas, vocês gostariam de, de partilhar conosco, algum sonho, inspiração, pergunta, obrigada, Andréia, um abraço para você, eu falei, Ju, eu falei com você também, né, imagina que você está em uma situação em que você não tem nenhum tipo de impedimento, nem geográfico, financeiro e nada, e você pode fechar os olhos um pouquinho e ver onde você estaria, o que você estaria fazendo, o que faz sentido para você, o que você anseia expressar para o mundo, esses são bons exercícios de criatividade, de criatividade e da gente se ver parte, né, porque se ver parte de alguma coisa, realmente, né, eu acho que tudo começa com esse sonho, né, quando a gente sonha, aí a gente vai se ver criativa, isso foi um bom exercício mesmo, Larissa, eu gostei muito quando você, quando a gente conversou e que você também trouxe isso, né, o que que a gente pode, porque a gente normalmente não se enxerga assim, a gente, por isso que eu falei, até para aceitar, né, quando você me procurou, eu falei assim, ah, eu? Como assim eu, né, mas aí a gente junta as coisas e vai, vem conversar, né, então, realmente, né, sonhar onde é que a gente pode se ver, eu me imaginei, mas se alguém quiser escrever aí, que linda, eu proponho um desafio final aqui para o nosso encontro, para nós escutarmos o sonho, escolhermos uma mulher e escutarmos esse sonho dela, e motivarmos que ela expresse, né, às vezes ela, ah, não sei, você pergunta, não, e o que mais, em qual situação, para a gente fazer esse exercício do sonho, que a gente provoque isso em alguma mulher, que a gente admire, que a gente escute a sua história, que a gente esteja aí para também inspirar outras mulheres também. A Sandra está me inspirando muito, estou bastante motivada, aprendendo com vocês, profissionais qualificados, tem somado muito na minha vida, peço a Deus para não decepcionar vocês, meus professores, a qual, ah, um texto grande, eu quero saber mais o que vocês escreveu. Sandra, mulher, você não está, esse é um desafio nosso, a gente se acolher a tal ponto que não há culpa ou decepção, há realmente uma rede de proteção, uma rede de valorização, o quanto é lindo ver que as pessoas inspiram a gente, mas mais lindo ainda a gente permite reconhecer que nós também inspiramos as outras pessoas, eu garanto que você inspira muitas pessoas também. Eu não conheço a Sandra, mas eu tenho certeza que não decepciona, está aí, está fazendo, correndo atrás dos seus sonhos, está sonhando, está fazendo, então, não decepciona, exatamente, não tem decepção, não vai decepcionar ninguém não. Um abraço para a Margarete, aí, para o pessoal todo, para a Karina, do Luiz Bittencourt, ó, a Socorro colocou que eu sonho a montar uma ateliê de costura, mas minha cabeça é um turbilhão de coisas, entrou para o time da cabeça turbilhão de coisas, não é? Eu vou entregar, ela é geminiana, gente, o povo da cabeça, um turbilhão de coisas, mas ela só faz mil coisas, então, esse ateliê está aí, tem que sair dessa cabeça. Socorro, eu quero te convidar para ir lá no Centro de Aulas D, nos ver também, viu? A Juliana vai entender esse convite para você. Viu? Tem que vir, eu falei para ela trazer umas linhas, agora ela vai ter que vir pessoalmente trazer. Entregar lá no Centro de Aulas D, no SET. Oi, Gidete, boa noite. Bem, então, a gente propôs esse desafio da escuta dos sonhos, para a gente escutar os nossos sonhos e também das pessoas que a gente admira à nossa volta. Achei lindo o seu quadro de mulheres que você admira, acho que a gente pode pegar um pedaço de papel e caneta, inclusive, e escrever o nome das mulheres que a gente admira, das mulheres da nossa caminhada, da nossa jornada, e conversar, mandar uma mensagem para elas, dizer que você pensou nessa pessoa e que essa pessoa te admira também. Ótimo desafio, acho que a gente pensar nessas, nessa rede, e pensar em quem está do nosso lado, olhar para quem está do nosso lado, quem são essas mulheres que nos inspiram. Exato. Gente, e a professora Juliana, eu fiquei sabendo que ela também dá aulas de oficinas de aprendizagem criativa, então quem sabe em algum momento a gente faz aí uma oficina disso, eu já estou inscrita. Se alguém mais quiser compartilhar alguma coisa conosco, e já estamos chegando aqui no final. Isso, as oficinas, elas são muito boas para destravar a criatividade, para a gente ver, fazer esse estágio, elas são bem bacanas. Legal, antes da gente encerrar, Juliana, você poderia dar algumas dicas para destravar a criatividade? Bora lá, primeiro, gente, fazer, né? Não ter medo, fazer. O fazer manual também, eu acho que ajuda muito a destravar a criatividade. Estar em grupo também, se conectar com as pessoas, trocar ideia, não ter medo de errar. Errou, refaz, porque muitas coisas que a gente tem hoje são produtos de coisas que saíram erradas, né? Então, acho que as dicas que eu, algumas que eu trago é, é só essas, né, Larissa? É colocar a mão na massa, é tentar trabalhar com projetos que motivem a gente e trabalhar dentro desse, trabalhar em coletividade, compartilhar também é uma coisa que destrava muito a criatividade. Às vezes, você tem uma ideia, o projeto ali, aí quando você guarda, né, eu sei que tem um momento ali de maturar as coisas, mas quando a gente põe para fora, ali a gente ouve coisas, percebe o olhar das pessoas, e isso destrava muito a criatividade. Então, assim, na oficina a gente faz muita coisa, muito mais, mas essas são algumas dicas que ajudam a gente a dar uma destravada nessa criatividade. Roberto colocou assim, anote sempre todas as ideias que nós temos, né? E um anotar e um start sem julgamento, né? Às vezes eu tenho uma ideia brilhante, e claro, na nossa cabeça é tudo como um filme, e aí então eu vou fazer algo perfeito, mas na prática a gente trabalha com as nossas falhas, né, ou nos libertarmos, né, do perfeccionismo, da perfeição, daquela ideia, e fazer sem julgamento, né, e confiando nisso. Fazer coisas diferentes eu adoro, eu acho que é algo que mexe um pouco com o nosso cérebro. É, porque a gente faz, né, e o Roberto falou, lembra aí, né, anotar, e eu faço uma coisa, às vezes eu mando as coisas para minhas amigas, então às vezes eu tenho uma ideia que aí eu escrevo para alguma amiga minha, ou eu mando um áudio, amiga, guarda isso aí para não esquecer, ou eu mando para o marido, mas eu falo assim, anota aqui, preciso para não esquecer, e aí dali já começa um diálogo, uma conversa, uma coisa, e aí isso também ajuda muito, então anotar, mas também, por isso que eu falei do compartilhar também, aí às vezes eu estou em um lugar que não dá tempo de diálogo, não tem como anotar, aí eu pego e mando uma mensagem para alguma amiga, ou mando para minha mãe, mando para alguém, e aí fica lá a ideia, depois aquilo se desenvolve, né? um bloco de notas criativo, compartilhado com o humano, e eu sei que a gente tem grupo no WhatsApp com a gente mesmo, quem não tem aqui, não sei, mas eu gostei dessa ideia de compartilhar com alguma pessoa, adorei. Eu faço isso às vezes, eu faço. É uma rede de criatividade interna, a Sandra falou que é artesã, cantora, compositora, padóloga, já quero te conhecer, Sandra, costura. Pronto, Sandra, você já pode montar o ateliê ali com a minha mãe, porque a minha mãe é desse jeito aí, costura, faz artesanato, faz um monte de coisa, então já pode juntar aí para fazer isso, mas, Sandra, eu também já quero te conhecer. Ó, a Kelly é de uma escola muito criativa, lá em Santo Antônio dos Descobertos, é uma escola extremamente criativa ali, você chega, já se sente inspirado, boa noite, da Lila, do Sara também, bem-vinda. E é isso, vamos, Ju, partir. partir, partir, muito bom estar com você, espero ter inspirado um pouco vocês, nas empreitadas de vocês, nas inovações, na criatividade, mas o diálogo não se encerra aqui, estamos aqui. Lembrem dos desafios aí, criativos, para compartilhar aí com as outras pessoas também, viu? Muito bom conversar com vocês, muito obrigada, professora Juliana, pelo seu tempo, pela sua presença aqui conosco, pela sua doação, sua arte, foi muito bom falar com você, é uma oportunidade muito grande estar aí com você no dia a dia também, no SET. Obrigada a todos que estiveram aqui, assistiram a palestra também. Falar mais alguma coisa, professora? Não, só agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que participou aqui, dos comentários, do chat, minhas amigas, minhas primas, falei que tinha audiência de São Paulo, que é a gente de Brasília, do Piauí, de todo lugar, viu? Então, obrigada, obrigada aos professores, professoras que interagiram aqui, que nós possamos aí, seguir juntos na caminhada. Obrigada, Larissa, pelo convite e pela confiança. Obrigada, pessoal, ótima noite para vocês. Ó, o Roberto é professor de empreendedorismo, da próxima vez eu vou puxá-lo aqui, para falar na live também, viu, Roberto? em próximos momentos, Roberto e a Sandra, que está no curso de empreendedorismo aí, nas escolas do futuro. Um beijo para vocês, ótima semana, pessoal, nos vemos logo mais, abraços. Obrigada, gente. Tchau,